Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 9 milhões de pessoas morrem de câncer a cada ano? Isso equivale a mais de 40 mil mortes por dia. Um número alarmante que nos faz refletir sobre a urgência de abordarmos esse tema com seriedade. Aqui em nossos vídeos, sempre enfatizamos que a cura vem da natureza. Mas hoje precisamos fazer um alerta crucial. Existem quatro vegetais que, ao invés de ajudar, podem alimentar células cancerígenas e piorar a situação. Se você acha que todos os vegetais são benéficos, prepare-se para se surpreender. O que vamos discutir aqui pode ser um divisor de águas na sua saúde e na de seus entes queridos. Você não vai querer perder essas informações vitais que provavelmente nunca ouviu antes. Portanto, fique até o final deste vídeo, porque o que você aprenderá aqui é baseado em estudos científicos e pode ter um impacto real na sua vida. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus pais, cônjuge, filhos e amigos. Conhecer esses detalhes pode ser um fator decisivo em momentos críticos da saúde deles. Vamos juntos descobrir quais são esses vegetais e por que você deve evitá-los a todo custo. O câncer é uma das doenças mais temidas da atualidade e por uma boa razão. A cada dois minutos, uma pessoa é diagnosticada com câncer em algum lugar do mundo. Mas aqui está um dado que poucas pessoas conhecem. Cerca de um terço das mortes por câncer poderia ser evitado através de mudanças nos hábitos de vida, incluindo dieta, atividade física e controle do peso. Isso significa que as escolhas que fazemos todos os dias têm um impacto direto na nossa saúde. As células cancerígenas se desenvolvem quando as células normais do corpo começam a crescer de maneira descontrolada. Esse processo, muitas vezes, é alimentado por fatores externos, como substâncias químicas, radiação e sim, até mesmo alimentos que consumimos regularmente. Infelizmente, o câncer não escolhe suas vítimas. Pode afetar qualquer um, em qualquer idade, e os seus efeitos podem ser devastadores. Além disso, muitos não percebem que a alimentação pode tanto prevenir quanto promover o crescimento de células cancerígenas. O que você come é mais do que apenas nutrição. É uma escolha que pode determinar a saúde das suas células e, por consequência, a sua saúde como um todo. É aqui que entra a importância de discutirmos os vegetais que, ao invés de proteger, podem agravar o problema. É fundamental estarmos informados para fazer escolhas que realmente favoreçam nosso bem-estar. Os quatro vegetais, que não são recomendados em casos de câncer. Embora muitos vegetais sejam celebrados por seus benefícios à saúde, Alguns podem ter efeitos adversos quando se trata de combater o câncer. Aqui estão quatro vegetais, que você deve evitar a todo custo. Especialmente se estiver lidando com um diagnóstico de câncer, com base em evidências científicas. Batata As batatas são frequentemente consumidas em diversas formas. Mas, quando fritas, produzem uma substância química chamada acrilamida. Essa substância é formada durante o cozimento em altas temperaturas e é classificada como potencialmente cancerígena pela Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer, IARC. Estudos, como os realizados pela Universidade de Oxford, demonstraram uma associação entre o consumo elevado de acrilamida e o aumento do risco de câncer de mama e próstata. Além disso, o alto índice glicêmico das batatas pode levar a picos de insulina, que têm sido associados à promoção do crescimento tumoral em vários tipos de câncer. Cenoura Embora a cenoura seja uma excelente fonte de beta-caroteno, um antioxidante importante, seu consumo em excesso pode ser problemático, especialmente para fumantes e ex-fumantes. Um estudo publicado no European Journal of Epidemiology indicou que um consumo elevado de cenouras estava ligado a um aumento do risco de câncer de pulmão em indivíduos com histórico de tabagismo. Isso se deve ao fato de que, em quantidades excessivas, os carotenoides podem se transformar em radicais livres no corpo, potencialmente contribuindo para o estresse oxidativo e a mutagênese. Fatores que podem favorecer o desenvolvimento do câncer. Milho O milho é um dos vegetais mais cultivados globalmente, mas muitas variedades são geneticamente modificadas e podem conter resíduos de pesticidas. Pesquisas publicadas na Environmental Health Perspectives mostraram que a exposição a certos pesticidas, como o glifosato, pode aumentar o risco de câncer, especialmente em pessoas com predisposição genética. Além disso, o milho é rico em carboidratos e, ao ser metabolizado, pode causar um aumento nos níveis de glicose no sangue. Esse aumento da glicose pode levar a picos de insulina, que têm sido relacionados à progressão de vários tipos de câncer, incluindo câncer de mama e cólon. E Beterraba A beterraba é frequentemente promovida como um superalimento devido ao seu alto teor de nutrientes e antioxidantes. No entanto, ela também contém açúcares naturais em quantidades consideráveis. Um estudo publicado no Journal of Nutrition revelou que dietas ricas em açúcares, mesmo provenientes de fontes naturais, podem alimentar células cancerígenas e aumentar o risco de crescimento tumoral. Além disso, a beterraba pode interferir na coagulação do sangue, o que é particularmente preocupante para pacientes em tratamento quimioterápico que podem já ter um risco aumentado de hemorragias. A dieta desempenha um papel crucial na saúde, especialmente para quem enfrenta o câncer. Ao evitar esses vegetais, você pode reduzir o risco de promover o crescimento de células cancerígenas. Sempre busque orientação de profissionais de saúde para personalizar sua dieta de acordo com suas necessidades e melhorar sua qualidade de vida durante o tratamento. Os quatro piores óleos para cozinhar que podem aumentar o risco de câncer. Você sabia que o tipo de óleo que você usa na cozinha pode ter um impacto significativo na sua saúde? Embora muitos considerem que todos os óleos são saudáveis, a verdade é que alguns podem ser verdadeiros vilões, potencialmente aumentando o risco de câncer. A seguir, vamos explorar quatro dos piores óleos para cozinhar, que você deve evitar a todo custo, especialmente se estiver preocupado com a sua saúde. Óleo de soja O óleo de soja é um dos óleos mais utilizados na indústria alimentícia, mas possui um alto teor de ácidos graxos, ômega 6. Um estudo publicado na American Journal of Clinical Nutrition mostrou que uma ingestão excessiva de ômega 6 pode promover a inflamação no corpo, um fator que está intimamente ligado ao desenvolvimento de câncer. Além disso, o óleo de soja é frequentemente refinado e pode conter resíduos de pesticidas e solventes químicos usados no processamento. Óleo de milho Semelhante ao óleo de soja, o óleo de milho também é rico em ácidos graxos ômega 6. Estudos demonstraram que a ingestão elevada de ômega 6 em relação ao ômega 3 pode levar a um aumento na formação de tumores e ao agravamento da inflamação. Um artigo publicado na Cancer Research destacou que dietas ricas em óleos vegetais refinados, como o óleo de milho, estão associadas a um risco maior de câncer de mama e cólon. Óleo canola Embora o óleo canola seja frequentemente rotulado como uma opção saudável, muitos produtos no mercado são altamente processados e podem conter transgênicos. Pesquisas, como a realizada na Harvard School of Public Health, mostraram que o consumo regular de óleos refinados e processados, como o óleo canola, está relacionado ao aumento do risco de câncer e outras doenças crônicas. Além disso, o óleo de canola tem uma alta proporção de ácidos graxos ômega 6, que podem interferir na saúde hormonal. Óleo de palma O óleo de palma é amplamente utilizado em produtos processados, mas contém altos níveis de gorduras saturadas. Um estudo publicado na Journal of the American College of Cardiology indicou que dietas ricas em gorduras saturadas estão associadas a um aumento do risco de câncer de próstata e outros tipos de câncer. Além disso, a produção de óleo de palma tem impactos ambientais significativos, que podem afetar indiretamente a saúde global. A escolha do óleo que você usa na cozinha pode ter um impacto profundo na sua saúde e bem-estar. Evitar esses óleos não apenas ajuda a reduzir o risco de câncer, mas também contribui para uma dieta mais equilibrada e saudável. Sempre consulte um profissional de saúde ou nutricionista para orientações personalizadas sobre sua dieta e suas escolhas alimentares. As quatro bebidas que podem aumentar seu risco de câncer. Você sabia que as bebidas que você consome diariamente podem desempenhar um papel significativo na sua saúde? Embora muitos não façam essa conexão, algumas bebidas populares podem ser verdadeiros vilões quando se trata do risco de câncer. A seguir, vamos explorar quatro das piores bebidas para a sua saúde, que você deve evitar a todo custo se estiver preocupado com o câncer. Refrigerantes. Os refrigerantes são uma fonte rica de açúcares adicionados e calorias vazias. Um estudo publicado na Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, revelou que o consumo excessivo de bebidas açucaradas está associado a um aumento no risco de câncer, especialmente câncer de pâncreas e câncer de mama. Os adoçantes artificiais presentes em algumas versões dietéticas também têm sido objeto de controvérsia, com pesquisas sugerindo que podem causar alterações no microbioma intestinal, aumentando o risco de doenças. Bebidas alcoólicas. O consumo de álcool é um fator de risco bem estabelecido para vários tipos de câncer, incluindo câncer de mama, fígado e esôfago. De acordo com a American Society of Clinical Oncology, mesmo quantidades moderadas de álcool podem aumentar o risco de câncer devido à forma como o corpo metaboliza o álcool, produzindo acetaldeído, uma substância química que pode danificar o DNA e promover o crescimento de células cancerígenas, sucos de frutas processados. Embora os sucos de frutas sejam frequentemente considerados saudáveis, muitos deles contêm altos níveis de açúcar e conservantes. Um estudo publicado no Journal of the American College of Nutrition destacou que o consumo elevado de sucos de frutas processados está associado ao aumento do risco de câncer, especialmente em relação ao câncer de pâncreas. A falta de fibra nos sucos, em comparação com a fruta inteira, também pode levar a picos de glicose no sangue, contribuindo para a resistência à insulina. Bebidas energéticas As bebidas energéticas são populares entre jovens e atletas, mas seu alto teor de cafeína e açúcar pode ser prejudicial. Estudos, como o publicado no Nutrition Reviews, sugerem que o consumo excessivo dessas bebidas pode aumentar o risco de doenças metabólicas e, indiretamente, do câncer. Além disso, muitos ingredientes presentes nas bebidas energéticas, como taurina e guaraná, não são bem compreendidos e podem ter efeitos adversos quando consumidos em grandes quantidades. A atenção ao que você bebe é tão importante quanto a escolha dos alimentos que você consome. Evitar essas bebidas pode ajudar a reduzir o risco de câncer e melhorar sua saúde geral. Sempre busque a orientação de profissionais de saúde para adaptar sua dieta às suas necessidades individuais e promover um estilo de vida saudável. E o que eu devo fazer para prevenir um câncer? A prevenção do câncer é uma preocupação crescente em nossa sociedade. Embora não haja garantias, adotar um estilo de vida saudável pode reduzir significativamente o risco de desenvolver a doença. Aqui estão algumas dicas sobre os melhores alimentos, bebidas e hábitos que você pode incorporar à sua rotina para ajudar na prevenção do câncer. Melhores alimentos para a prevenção do câncer Frutas e verduras Consumir uma variedade de frutas e verduras é fundamental. Esses alimentos são ricos em antioxidantes, vitaminas e fibras, que ajudam a combater o estresse oxidativo e a inflamação no corpo. Estudos mostram que uma dieta rica em vegetais crucíferos, como brócolis e couve, está associada a uma redução do risco de câncer de pulmão e de cólon. Grãos integrais Optar por grãos integrais em vez de grãos refinados é uma escolha inteligente. Alimentos como arroz integral, quinoa e aveia são ricos em fibras, que podem ajudar a regular o açúcar no sangue e promover uma boa saúde intestinal. Pesquisas indicam que uma dieta rica em fibras está ligada a um menor risco de câncer coloretal. Peixes e frutos do mar O consumo de peixes ricos em ômega 3 como salmão e sardinha pode ter efeitos protetores contra o câncer. Os ácidos graxos ômega 3 ajudam a reduzir a inflamação e podem inibir o crescimento de células cancerígenas. Um estudo publicado na Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention sugeriu que o consumo regular de peixes está associado a um menor risco de câncer de mama. Nozes e sementes As nozes e sementes são fontes de gorduras saudáveis, fibras e antioxidantes. Estudos mostram que o consumo de nozes está ligado a um menor risco de vários tipos de câncer, incluindo câncer de próstata e coloretal, devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Melhores bebidas para a prevenção do câncer Água A hidratação adequada é essencial para a saúde geral. A água ajuda na eliminação de toxinas do corpo e mantém a função celular adequada. Substituir refrigerantes e bebidas açucaradas por água pode ter um impacto positivo na prevenção do câncer. Chá verde O chá verde é conhecido por seus potentes antioxidantes, como as catequinas, que têm mostrado potencial para inibir o crescimento de células cancerígenas. Um estudo publicado no Journal of Nutrition revelou que o consumo regular de chá verde está associado a um menor risco de câncer, especialmente câncer de mama e cólon. Melhores hábitos para a prevenção do câncer Exercício regular A prática regular de exercícios físicos não só ajuda a manter um peso saudável, mas também reduz o risco de vários tipos de câncer. Um estudo da American Cancer Society indicou que atividades físicas regulares estão associadas a um risco reduzido de câncer de mama, cólon e próstata. Não fumar Evitar o tabagismo é uma das medidas mais eficazes para prevenir o câncer. O fumo é um dos principais fatores de risco para diversos tipos de câncer, incluindo câncer de pulmão, boca e garganta. Limitar o álcool O consumo moderado de álcool é recomendado, pois o consumo excessivo está associado a um aumento do risco de câncer, especialmente câncer de fígado, mama e esôfago. As diretrizes sugerem limitar a ingestão a um drink por dia para mulheres e dois para homens. Controle do estresse Gerenciar o estresse é vital para a saúde mental e física. Técnicas como meditação, yoga e exercícios de respiração podem ajudar a reduzir os níveis de estresse e, assim, contribuir para uma melhor saúde geral. Adotar uma alimentação saudável, manter hábitos positivos e fazer escolhas conscientes pode ter um impacto significativo na prevenção do câncer. Embora não exista uma fórmula mágica, viver de forma proativa em relação à sua saúde é a melhor estratégia. Consultar profissionais de saúde e nutricionistas pode ajudar a personalizar essas recomendações às suas necessidades individuais. Se você chegou até aqui e achou essas informações valiosas, deixe a frase Natureza presente de Deus aqui abaixo nos comentários. E se quer ajudar mais pessoas a se prevenirem contra o câncer, não esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares. Juntos podemos espalhar conhecimento e promover hábitos saudáveis que fazem a diferença. Sua ação pode ser crucial na vida de alguém. Sua ação pode ser crucial na vida de alguém. Sua ação pode ser Rescue